Em um país tão desigual e relativamente pobre quanto o Brasil, temos agora uma brasileira com uma bilionária mais jovem do mundo. Mas e daí? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Lívia Voigt é agora a bilionária mais jovem do mundo. Com um patrimônio de quase 5,5 bilhões de reais, equivalente ao da Taylor Swift, ela entrou agora para a lista anual de bilionários da Forbes, sendo uma das 13 mulheres brasileiras no ranking. Ela tirou o título do italiano Clemente Delvecchio, que é apenas dois meses mais velho que ela. A jovem cursa Psicologia e sua irmã mais velha de 26 anos, Dora Voigt, também entrou para a lista neste ano. Mas afinal, de onde veio a fortuna dessa jovem? Ela comprou algum curso do Primo Rico? Não, meu jovem. O avô dela, Werner Ricardo Voigt, foi um dos cofundadores da VEG, junto com os dois falecidos, Egon João da Silva e Geraldo Werner House. A VEG é uma empresa multinacional brasileira que atua no setor de tecnologia eletroeletrônica e que foi fundada em 1961, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ela é uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletroeletrônicos, com operações em diversos países ao redor do mundo. A empresa produz uma ampla gama de produtos, incluindo motores elétricos, geradores, transformadores, automação industrial, produtos para energia renovável e soluções para mobilidade elétrica, entre outros. Seus produtos são utilizados em uma variedade de indústrias, como energia, petróleo e gás, mineração, siderurgia, papel e celulose, entre outras. Com isso tudo, não é nenhuma surpresa que tendo capital aberto e possuindo fábricas em mais de 10 países além do Brasil, a empresa registrou o faturamento de 6 bilhões de dólares em 2022. E com a herança de seu avô, ela é uma das principais acionistas da empresa com 3% de toda a empresa. Por incrível que pareça, não possui nenhum assento no conselho da empresa ou ocupa qualquer cargo executivo dentro dela. É claro que os jovens normalmente desocupados de esquerda começaram a fazer escândalo, dando holofotes para o caso como se fosse absurdo termos uma brasileira tão rica e ao mesmo tempo tão jovem. Para eles, isso é inaceitável, já que boa parte da população brasileira sofre com a pobreza, um problema que sempre esteve presente no nosso país atrasado economicamente. Essa mesma gente que milita tanto por cada vez mais impostos não suporta ver alguém mais rico do que eles e sempre tenta propor a tributação de heranças e grandes fortunas. Segundo os apologistas da taxação de fortunas, a acumulação de riquezas não seria algo produtivo ou mesmo justo. Eles argumentam até mesmo que os liberais deveriam apoiar esse roubo, digo, tributação do Estado, em cima de heranças, já que não seria algo meritocrático pelo herdeiro não ter trabalhado nada para conquistar aquele valor. Mas será mesmo que heranças seriam algo errado moralmente ou improdutivas de um certo modo? Joseph Schumpeter enfatizou que um incentivo familiar é o motor que impulsiona o capitalista a acumular riqueza e a investir no longo prazo, fornecendo à sociedade os bens de capital necessários para aumentar a produtividade. Esse aumento de produtividade é o que impulsiona a melhoria do padrão de vida em larga escala. Sem esse incentivo familiar, o horizonte temporal do empreendedor se encurta. Se o Estado interferir na transição intergeracional de riqueza, desencorajará a prudência financeira. As famílias tenderão a consumir seu patrimônio em vez de poupar e reinvestir na produção. Isso resultará em uma diminuição na formação de capital fixo, reduzindo a produtividade do trabalho. O resultado será um aumento do desemprego e uma queda nos salários e no padrão de vida para toda a população. O próprio Murray Rothbard ressalta que, abre aspas, a demanda por qualquer fator de produção, inclusive trabalho, é constituída pela produtividade deste fator. Quanto mais produtiva a fábrica, maior a demanda dos empregadores por trabalhadores e maiores os salários, fecha aspas. Ou seja, você colocar o imposto sobre herança em vigor só faria com que todo esse capital fosse queimado ou gastado sem um retorno real, já que você não poderá garantir conforto para seus próprios filhos, então ao menos você aproveitará daquele dinheiro em vida. E mesmo supondo que por um acaso esse dinheiro fosse para o Estado, vocês realmente acreditam que o governo faria um bom uso desse dinheiro para educação, saúde e outras de suas promessas de serviços grátis? Além da corrupção generalizada, tudo que o governo faz é superfaturado. Acaba que todos os bens e serviços ficam mais baratos no livre mercado do que se prestados pelo papai-estado. Só em 2019, o nosso tão querido STF fez uma licitação para gastar quase 1,2 milhão de reais em lagostas e vinhos caros para o alto escalão do funcionalismo público. Um gasto absurdo desses com comidas chiques, enquanto uma grande parcela do povo come mal e paga altos impostos em alimentos. Só isso mostra as reais intenções do Estado, beneficiar uma elite parasítica que nada produz e apenas suga a riqueza da sociedade. Isso para não citar os gastos enormes que temos com a educação e saúde, com as escolas sucateadas e os hospitais públicos sendo famosos por suas filas e por deixarem pacientes doentes de maneira exposta, sem nenhuma higiene. Claro, se você tiver a sorte de ser um faustão ou filho dele, você não precisará passar por isso. Mas se for um mero mortal, é melhor rezar para não precisar de um transplante ou algo do tipo. O Brasil já tem um gasto absurdo só contando com a parte das despesas de políticos e funcionários públicos, que nós conhecemos bem. Mas o governo também arca com os déficits de empresas estatais ineficientes, além de outras instituições inúteis que só servem para dar empreguinho para o burocrata autoritário e prepotente. Quer um exemplo? A Anatel, que só consegue beneficiar grandes corporações e permitir a cartelização do mercado de telecomunicação brasileiro, dominado por poderosas empresas que nos oferecem serviços porcos e caros. Você realmente acha que é mais produtivo deixar esse dinheiro na mão do Estado do que deixar para que as pessoas decidam como usar e reinvestir ele da melhor forma? E não só pensando na parte de retorno, mas também na parte humana. Apenas imagine o quão insensível uma pessoa tem que ser para impedir que alguém no final de sua vida possa garantir que seus filhos possam viver bem, mesmo após a sua morte. Nesses momentos é que esse pessoal tira suas máscaras de pseudo-altruístas e virtuosos para mostrar suas reais intenções. Apenas roubar de pessoas honestas para dar ao Estado. Assim como seus próprios grupos e políticos socialistas, eles não suportam ver pessoas com mais bens e sucesso do que elas. Acreditando que ninguém deveria ter mais do que ninguém, ao mesmo tempo que também ninguém teria menos do que ninguém. Uma causa nobre, não é? Eles tentam mascarar sua própria inveja como uma falsa empatia e sinalização de virtude, enquanto o que eles realmente querem não é o bem para a sociedade, mas apenas para si mesmos. É uma forma de criar uma falsa ideia de que eles são justos, moralmente superiores e têm alguma preocupação legítima com os mais pobres, para se sentirem melhor consigo mesmos. Não é à toa que vemos tantos políticos oportunistas se aproveitando da ignorância popular e usando de narrativas mentirosas. Um exemplo é o amante de ditador, nosso atual presidengue, Luiz Inácio Lula da Silva, que nasceu e cresceu como uma criança pobre no interior do Nordeste e se tornou um sindicalista e político sedento por poder e dinheiro. Em vez de culpar o verdadeiro perpetuador da pobreza e concentração de renda, o Estado brasileiro, ele apenas quer que todos os trabalhadores do país paguem mais impostos ao Leviatã estatal para depender dos serviços públicos porcos. Esses demagogos ungidos têm tanta consciência de que seus planos são os melhores, que mesmo com inúmeras tentativas e fracassos, eles sempre afirmam que o futuro igualitário daria certo caso tivessem pessoas boas no poder. E isso é uma piada, como explicada pelo canadense Jordan Peterson. É um puro ato de ignorância e egoísmo achar que o sistema socialista só falhou pela incompetência dos outros e que se eles, as ditas pessoas boas, estivessem no comando, tudo seria diferente. Porém, não se confunda com o intuito deste vídeo. Não estamos defendendo milionários ou sequer ligamos para essa mesma jovem bilionária, desde que o dinheiro não venha de forma ilícita por parte de ninguém, porque alguém deveria se preocupar sobre a outra pessoa ter mais do que você. Só a inveja e a falta de capacidade própria explicam todo esse rancor que os socialistas têm de gente bem-sucedida. E caso esse seja seu caso, recomendamos que você procure se aprimorar e melhorar como ser humano para gerar valor no mercado, ao invés de continuar implorando para que o Estado lhe dê o que os outros produziram. Obrigado por sua audiência! Esse artigo foi escrito por Tom Félix, revisado por Historiador Libertário e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigo de você também! Acesse visiolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais, caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!